Tava na aula trazendo mais um vídeo aqui, junto com o moço, o James. Steve! E aí, galera, agora a gente vai mostrar aqui uma treca. É muito GG, ó, Pê. Tipo, essa parte daqui vai pra... É... Ó, você cava quatro, ó. Um, dois, três, quatro. É uma boa coisa. Ô, velho, não. Vem, 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 vem. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Não, velho, não. Nunca mais me chamo pra gravar vídeo. Parei, parei, parei. Um, dois, três, quatro. Filha da p***. Na verdade, ó, aqui, se você for fazer de madeira, Por mim, porque esse mundo é reto. Aí, mãe, você vem aqui, ó. Um, dois. E aqui, você quebra, eu boto uma cerca. Cadê a cerca? Cerca. Pega meio bloco de madeira, né? Se for de madeira, no caso. Madeira. Sai daqui, velho. Eu tô fazendo... Tá com a minha visão, ó, besta. O que foi, mãe? O vídeo tá com a minha visão. Eu não tô nem aí, deixa eu fazer logo. Tá, tchau, tchau. Eita, bugou tudo, não vai. Ó, então deixa eu falar. Fazer outro um bug, então. Seca, você faz isso aqui. Isso daqui é pra esconder as coisas, tá? Você vem e pega a vinha. Vem, cadê a p*** da vinha? Ó. Filha da p***. Vem, nunca mais. Eu gravo com tudo. Você pega um quadro. Eu tô melhor que eu tento. Eu tento que eu aumentou. Ah, pô. Tchau. Ó, você bota aqui. Eu consigo morrer, mãe. Tchau. E com o quadro, você coloca assim. Calma que eu não tô aí, não. Aí, quando você for passando, aí você vai conseguir subir, ó. Quilome. Sobe. Entendeu? Daqui, ó, aqui você pode botar qualquer... É novo, velho. Ó, o cara vem aqui e sobe. Aí, agora eu vou mostrar. Sai daqui, cafun. P***. Sai, desgravo. Aí você bota as sauginhas aqui. Bota um quadro assim. Deixa eu pegar. Aqui, ó. B***. Ah! Aí. Ah, p***. Aqui, é quando você passar, ele vai subir. E aqui você pode colocar qualquer coisa. Baú. Então, é um segredo, certo? Não é segredo. Mas tu já sabe, seu b***. Minha tenente aí também. Deixa eu dar voo. Uh! Tô falando de gênero. Esse bug aqui, da trap é de Skywise. Porque muito GG é o pé, você fica... É tipo um bug, só que é o mesmo tipo uma trap. E aí você fica dentro do meio bloco, no shift. Aí quando o cara passar, pra ver se você tá dentro lá do buraco. Aí quando ele passar, você pula e dá um hit nele. Aí ele vai cair num vooio. Isso aqui. Aí quando ele... Aí clica, aí ele vai cair. Então, você já tinha testado, já não... Igual o... O Malisson caiu aqui. E então é isso, galera. Falou. Tchau. Falou! Tchau, 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 tchau.